O filme de hoje foi selecionado para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro. A última vez que o Brasil disputou essa categoria foi em 99 com o Central do Brasil. Não ganhou, aliás, tudo deu errado naquele Oscar. E aí, será que dessa vez vai? O filme é bom? Vamos descobrir sem spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Retratos Fantasmas O documentário retrata a forte presença do cinema no panorama cultural do centro e do Recife, no século XX, com um foco introspectivo na casa onde o diretor cresceu e começou sua jornada como cineasta. A direção é do Kleber Mendoza Filho, ele fez O Som Ao Redor, Aquarius, Bacurau, três filmaços, tem crítica dos últimos dois no canal. Este é o seu filme mais pessoal. Eu falei recentemente sobre os diretores que têm sua carta de amor ao cinema. Recentemente, o Daniel Chazelle tentou isso com Babilônia. Esta é a carta de amor ao cinema do Kleber, mas não só isso, também é uma carta de amor à cidade. E muito mais do que isso, não é apenas uma carta de amor ao cinema no sentido dos filmes que ele gostava. Ai, quando eu era jovem, eu ia ao cinema com a minha família e era lindo. Vai muito além. Ele fala do ambiente, das pessoas, do cheiro, da arquitetura, de quem trabalhava aonde. E ele conta parte da história através do cinema. Então, ele fala da ditadura, ele fala das eleições diretas, mudanças urbanas significativas que mudaram completamente o panorama da cidade. Ele até faz uma brincadeira no final. Os cinemas, hoje em dia, ou viraram igreja, ou viraram farmácia. E os filmes populares estão nos shoppings. Tudo contado com o cinema como pano de fundo. Ele divide o filme em três capítulos. O primeiro, é o que eu mais gosto, foca na casa onde ele cresceu. Eu tenho uma dúvida genuína sobre se é uma casa ou um apartamento. Porque a arquitetura lá é diferente. Uma das coisas que o filme mostra é como a mãe fazia reformas na casa toda. Eu vou dizer, cara, eu vou falar casa. Pode ser que seja um apartamento. Ele mistura vídeos caseiros com trechos dos seus primeiros curtos ainda com o amador. Eu super me identifiquei com algumas. Tem uns filminhos bem trecheiras, assim, bem amadores. Ele fazendo, eu me senti, assim, eu lembrei da capital dos mortos. Eu falei, olha lá, olha as origens do Kleber, que legal. Imagens de arquivo que mostram as mudanças do ambiente com o tempo. Isso vai das coisas menorzinhas até no capítulo seguinte, quando ele vai pra cidade. Então, as obras constantes e algumas coisas caíram em decadência. Tem a coisa do vizinho dele, do cachorro. Eu não vou dar spoiler, mas coisas que eram, de certa forma, e depois caíram em outra. E não só no cinema, na vida pessoal dele também. E ele retrata isso com uma certa melancolia. Ele usa trechos dos filmes dele já depois de profissional. Principalmente o Som ao Redor e Aquários. Isso reflete como aquele tempo foi influente na carreira dele. Até coisas horrorosas que aconteceram, ou pequenas coisas mais chatinhas, ou outras grandes, outras pequenas, mas muita coisa foi parar nos filmes dele. É também uma bonita homenagem à mãe dele. Uma mulher forte, uma mulher que manteve a família unida, e que sempre fez o possível pra manter a galera, né? Não, essa casa é nossa, e ela vai ser linda, e a gente vai mexer nela. E ela, enfim, há um elemento, há uma coisa família muito forte naquela casa. É o capítulo mais pessoal do filme, e extremamente eficiente em mostrar a relação do espaço com a inspiração e a criatividade dele como diretor. Um dos aspectos mais impressionantes aqui é a montagem. O filme não utiliza as cabeças falantes, né? As famosas entrevistas que muitos documentários usam. Isso, de certa forma, é um elemento a menos, ele tira a possibilidade de fazer uma abordagem talvez mais jornalística. E quando ele tá falando de certos acontecimentos que envolvem a cidade, botar um historiador ali, botar um professor, botar um crítico de cinema, ele poderia ter usado esse recurso. Mas o foco aqui não é nesse tipo de abordagem, não é um filme jornalístico. Ele quer, sim, falar do que aconteceu através das memórias dele. Só que o filme nunca perde energia, a narrativa tá sempre se movimentando, tem sempre uma imagem nova, com peso, uma constatação nova, sempre algo acontecendo, o filme não fica estagnado. Há uma sequência de informações visuais muito bem dosada, e alguns insights dele, algumas conclusões, algumas coisas que... Até quando ele começa a filosofar, algumas coisas são muito boas, outras nem tanto, eu vou chegar lá. Mas a mistura das ponderações que ele faz com os acontecimentos históricos é muito rica. No segundo episódio, ele sai da casa e explora os principais cinemas do centro da cidade, as rivalidades, quem trabalhava onde, como era a dinâmica das pessoas que circulavam lá. Ele vai desde os anos dourados, com grandes figuras de Hollywood sendo fotografadas lá, eventos muito glamurosos, onde as principais figuras da cidade iam. Era toda uma reunião, era toda uma coisa que não existe mais. O segundo capítulo continua pessoal, continua introspectivo, mas o diretor sai um pouco de si e começa a olhar para a cultura da cidade. E não só o cinema, ele fala de carnaval, por exemplo, ele fala do cheiro, né? Uma vez uma amiga me falou que o centro do Recife tem cheiro disso e daquilo. Então ele avalia, ele examina vários aspectos do Recife, culturais e sociais. No terceiro capítulo, ele olha para o futuro com uma boa dose de melancolia. Ele reconhece que certas coisas não voltam, daí o título do filme, mas ele também injeta uma dose de capricho, tem uma coisinha bem sagaz que ele faz no finalzinho. E ele fecha num tom que muito mais homenageia os retratos fantasmas do que lamenta o atual estado das coisas. Então sim, o cinema não é mais o mesmo, aquele tipo de dinâmica social não vai mais voltar, mas não é a história mais pessimista que você vai ver. Ele termina com um certo ar de, mas tudo bem, né? Não é mais daquele jeito, certas coisas vão ficar no passado mesmo. E a gente ainda tem, né? Os cinéfilos ainda tem para onde ir. Eu não morro de amores pelas cenas onde ele se coloca no filme. Eu gosto de uma, mas eu acho que fica uma narrativa controlada demais. Eu entendo que o documentário é dele, claro que a narrativa é toda controlada, ele põe a imagem que ele quer, o texto que ele quer em cima, mas ainda assim, uma imagem, uma foto, uma imagem de arquivo, tem mais verdade do que quando ele se coloca na ceninha, e aí tem ele fazendo uma coisinha como se não soubesse que a câmera estava nele. Sabe? Faz sentido? As imagens transmitem mais verdade. Ele brinca com alguns elementos de horror que ficam meio avulsos, que acontecem, depois você pensa, será que ele vai? Não, mas por que aquilo estava lá, né? Tá, o filme está indo, beleza, e de repente tem uma ceninha, entra uma musiquinha e você fala, opa, o que está acontecendo aqui? E de repente, não, continua, você segue, vida que segue. Fica um pouco distoante do resto da narrativa, a mesma coisa com o elemento espectrológico que ele fala, mas no primeiro ato eu pensei, uh, o Retrato dos Fantasmos, ele vai falar esse negócio, será que isso vai ser revisitado? Simplesmente, não, parece que é mais uma coisa que ele lembrou, que aconteceu, falou e de novo, vida que segue. É um ou outro insight dessas conclusões, essas narrações que ele coloca, uma ou outra, minoria, mas uma ou outra é mais um insight de efeito, né? Uma coisa que ele fala e você pensa assim, tá bom, você está dizendo, tá bom. Retratos Fantasmas é um filme muito bonito. Ele traça uma linha de memórias afetivas, englobando seu DNA como artista, assim como a história de uma casa e uma cidade que o moldaram como tal. Vai conseguir uma vaga no Oscar? Não sei, é uma briga muito dura, eu não sei se o fato do filme ser um documentário vai ajudar ou atrapalhar, o Brasil tem se dado melhor com documentários, Democracia em Vertigem concorreu, não ganhou, mas concorreu recentemente. Eu ainda não assisti a todos os outros filmes que estavam concorrendo com Retratos Fantasmas para saber se é o melhor, mas é um belo filme, certamente não é um caso. Aliás, também com o Kleber, onde a gente deveria ter mandado Aquarius, por exemplo, e enviou o filme nada a ver. Muita gente, inclusive, considera a categoria melhor filme internacional como mais forte do que a categoria principal do Oscar, então, não sei, difícil, mas vamos torcer. Nota 8,5. O Alô da Vez Super Mega Especial vai para os membros Henrique Sanches, Marcela Mantovani, Bernardo Oliveira, Laísa Pinheiro e Eduardo Augusto. Beijos e abraços, vocês são sensacionais, muito obrigado pelo apoio ao canal. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos, são várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né, pessoal? Tchau.